Eu sou a reitora Roselane Neck, da Universidade Federal de Santa Catarina, e estou aqui no Prêmio Jovem Cientista, para receber o Prêmio de Mérito Institucional pela qualidade dos trabalhos inscritos no programa. É uma grande felicidade para a UFSC, é um reconhecimento de todo o trabalho que nós realizamos enquanto gestores e, principalmente, de todos os nossos professores e estudantes envolvidos em projetos de pesquisa. Muito obrigada a todos eles pela oportunidade do reconhecimento da UFSC aqui no Palácio do Planalto, hoje, numa cerimônia muito importante para todos nós.